E aí galera do R7, eu sou Mel pra um Povear aqui, adivinha onde a gente tá? A gente tá aqui esperando ansiosamente a nossa entrada no HSBC Arena Daqui a pouquinho tem show de rebeldes e a gente espera que todo mundo goste muito Então eu gostaria que os fãs cantassem Livre pra Viver que é a minha música que é uma música especialmente feita pra mim que eu tenho o maior carinho que é Livre pra Viver que é se eu sumi se eu quiser fugir livre pra viver o que eu sou E aí vai A gente fala, fala e no fundo não diz nada tem coisa errada Se eu sumi, se eu quiser fugir Livre pra Viver quando te vejo, sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, não superei mais O que fazer? Depois disso tchau Não vai pensando que sou seu Pois eu não sou de ninguém Quem ficar comigo vai gostar Cuidado para não se apaixonar Ninguém pra me cobrar Ninguém pra me cobrar Ninguém pra me cobrar Ninguém pra me cobrar